Passa dessas ruas, remédio pra safada, eu chamo de bazooka Quem não corre ao meu lado, a dica é tudo surto Lifestyle, I sou me, entendo a vida de um gangsta Meus inimigos correndo em círculos como a vida de um hamster Chama caralho, tá animado na praia, tá animado na praia Vem um dia na minha vida, vem nesses dois lindos Churrasco na loja, tomando uma beija Enquanto os cria já deixavam o pack Basta ficar no tempo, basta ficar no tempo E daqui bolado, jogado no brote, o olho vermelho De chava atrás, Juliette, nós de cara do TRP Oh, 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 oh De mate, de mate, filho Sem maldade, de verdade, quero ver você responder Você tá no caldeirão, uma satisfação te receber Só que aqui, outras ideias pra você me entender Já que você é jurado e eu sou jurado Quer ganhar, vai lá e vota pra você Esse é o único, é a única solução Não te respeito e você vai morrer tirado no caldeirão Vou morrer no caldeirão, tá suavão Não perde a linha, filho Eu sou MC, mas também posso tá toque numa cozinha É melhor você parar, sinceramente você se fudeu Não confio em mim, nem eu Truta, eu só confio em Deus Porque agora você vai pra goma Sabe por que eu não confio em mim? Porque no escuro minha sombra abandona Eu também confio em Deus, isso é verdade Com você eu não me comparo Eu confio em Deus, mas não de imagem Pé e branco e olho claro Sem maldade, então perceba Que eu faço a minha rima De chavando sua mente na seda Essa é a diferença do criador e pra quem é cria A imagem, eles se venderam Deus, se você não sabia, é energia, pai O que você fala, isso daqui é o suspense Deus, não é a imagem, ele se vende É a energia que você sempre sente Deus é energia, isso é verdade Só que pra mim você é um escroto Deus é o que contagia Então não é minha quebrada Deus é um fim em cima do outro Essa aqui é a parada Você entendeu o que eu falo? Essa aqui é a fita Você me entendeu? Acho que não Você é cuzão FLP, você se fudeu Não, não, isso é gato Isso é um fato Você não entendeu a sentença, pai Deus não é nada Deus é ilustre É só sentir a presença É muito fácil falar É muito fácil argumentar Deus tá aqui Basta sentir Ele no meu olhar Isso é verdade sim, irmão Só que você vai pra puta que pariu Eu também senti Deus E antes de sentir ele, ele me sentiu Essa aqui é a parada Tá ligado que você se fudeu E antes de conhecer o tal pai Esse pai já me conheceu Realmente, ele te conheceu Mas aí, agora tá de cara com o muro Ele te conheceu na época Aqui você não era puro Entendeu? Qual é a parada? Essa daqui é a levada Não adianta Deus te conhecer Se a sua pessoa é preservada Ae, família Quem gostou da zima do Barreto faz muito barulho Ooooooh Aparentemente, barulhos pra quem gostou da zima já é FNP Ooooooh Ooooooh FNP 1 a 0 Tudo que foi Volta Só com o vídeo, amigos Ai, caralho É o que eu não sei, mano Nessa perspectiva é difícil falar em pretinho lindo Ooooooooh O que você não faria em pretinho? O que você não faria em pretinho? Tipo, cara Desculpa Eu tô orgulhoso Eu ia voltar em pretinho Levanta a mão Levanta a mão Todo mundo Xerofe 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 Oh, 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 oh Eu não me comparo a Deus, porque eu sei que eu nasci um filho Eu sei que eu já fui castigado, com um dedo no milho Mas você não entendeu, agora não vai a léMS Eu sou Deus, eu sou jurado, estou aqui para julgar alguém Tá aqui pra julgar alguém então vai julgar Pois você julga, mas a cobrança ela vai chegar Eu não pareço um Deus, mas eu tenho esperança Claro que eu pareço Deus, minha imagem, minha semelhança Aquele que faz maldade eu trouxe a minha identidade Não conspira, não trouxe mentira, eu trouxe verdade Por isso eu te matei, isso é um fato Que é a imagem de Deus, pega minha falta 4x4 A verdade é um ponto de vista Você não entendeu que agora eu tô na pista Você vai vender e aqui não tem desconto E um novo ponto de vista é a vista pro novo ponto A vista é um novo ponto, você é da zona leste Isso que você fala, mas não foi cabra da peste Por isso eu te atropelo, robozão ou mobilete Verdade é ponto de vista e sente Juliette E eu que Juliette, não entendeu o arrombado? Eu sempre tenho que andar na leste camuflado Você não entendeu? Agora você tá morto Eu ando camuflado porque vários tem meu corpo Isso faz lado, isso não foi bacana Você anda camuflado em todos os dias da semana Você vai morrer de fome ou de fama Quem anda disfarçado onde eu moro é policial, a paisana Terceiro! 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 Aí, Barreto promessa, FLP responde E quem quer terceiro grita sangue! Onde eu vou ter aí, Barreto? Bota um palco em Umidio! Onde eu vou ter aí, Barreto? Quem anda, Barreto? Bota, bota ele! Onde eu vou ter aí, Barreto? Bota ele! Faz GT! Bota ele! Bota ele! Bota! Eu nasci pra me ver isso, JN! Chama lá pra nós! Dá-se pra me pedir! Aê, deixa nós puxar! Puxa, puxa, puxa! Levanta a mão então, rapaziada! Vamos puxar, vamos puxar! Vem, 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 nós com respeito! O baú não tá da hora, mas dá pra ser melhor agora! Vamos papo reto! Vem assim ó, vem assim ó! Ó, ó! Churrasco na laje feita da ciclone Havaianna branca, isso aqui é o Brasil! Vem! Maticara no rio! Maticara no rio! Centro de quebrada todo empoderado, para de chamar meu crespo de bombril! Vem! Maticara no rio! Maticara no rio! Vem! Eu vou matar, eu espero o grito chegar Pois eu faço a rima que arrepia, você sentiu? Espera lá! Vem fazer minha rima Eu sei que você vai fazer essa parada Então pode pá, eu vou te bater Enquanto Jota não chegar Sério, o que você quer falar que eu sou polícia? Trutão, onde você viu a notícia? Preto, MC, tatuado e favelado Polícia me odeia, quer me ver preso forjado! Jota, não aguento o que fala Agora pra ele chegar Jota pode demorar Porque você é um estroto Jurado eu acabei Cês pode escolher outro Cê pode escolher outro Cê pensa que acabou Eu ainda tô aqui Cê pensa que matou Carai, essa fita Favelado Preesticado Preto também Tinha escravo Você falou de você ou do capitão do mato? Não, não é capitão do mato De uma coisa que eu sei Você já escutou o Racionais? Só de pensar de matar eu matei, pai É muito fácil falar É muito fácil argumentar Você entende que no drill você nunca vai arrepentar Eu pensei em matar, então matei Eu pensei em errar, então errei Eu pensei em conseguir E com certeza eu conseguirei essa parada Então pensa pra falar Tá ligado que eu sou inteligente? Eu não concordo com você Quem tá com fome pensa em comida e não vê lá na frente Não, não, é melhor você parar Naquilo que você vê na zona leste Aquilo tudo que você foca É uma parada que cresce, Jão Presta atenção, é uma fita pra argumentar Só de pensar em matar eu matei, acertar eu certei Nunca pensei em errar Nunca pensou em errar essa parada? Mas você não soluciona Então pensa que vai ganhar o nacional Pra ver se funciona Você tá ligado que eu causei seu fim? Se você pensa vai acontecer Pensa que você vai ganhar sua perra de mim Paizão, é melhor você parar Rimar pra argumentar Isso é lei da atração Só de pensar é uma coisa que vai chegar E se ela vai chegar É só você caminhar Não adianta você pensar muito Sentir energia e ficar deitado no sofá E aí, família O terceiro áudio vai ver o seguinte Os dois ganhou, acerto Parabéns pra todos Faz barulho pro FL aí, rapaziada Parabéns pra todos Caraca Caraca Parabéns pra gear Tra prescription Obrigado.